Vem pra cá então, Tinoco, vem pra cá, Tunico, que agora nós vamos tirar o chapéu, tirar o microfone aqui pro Tunico. Você não vai lançar nosso disco? Você tá sendo o primeiro aqui em Socorro. Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Primeiro nós vamos falar do chapéu, daqui a pouco nós vamos falar desse disco lindo do CD. É, do CD. CD daqui, mas já que ele falou, a gente ia fazer, tava aqui fazendo um suspense. Esse é o CD do Tunico, Tinoco. Olha aí, depois nós vamos mostrar mais um pouco aqui. E eu tô tendo... Já tá autografado pra você. É, eu tô tendo a honra ou satisfação de receber esse CD do Tunico Tinoco, que eu que tenho um carinho muito grande. Aliás, o Brasil inteiro, né, Tunico? Bem. Tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Quem tira primeiro, quem que vai refalar? Você tira primeiro aqui. É o primeiro, vamos lá. Pra quem Tunico Tinoco tira o chapéu, pra quem não tira? Tira. Ah, tiro. Então tá aqui pra mim aí. Tiro, nossa, como tira. Tira. Tiro. Tunico Tinoco tira o chapéu para Terci, Gonçalves. Por quê? Porque ela é um exemplo de artista. Porque o artista, quando você vê nós aqui trabalhando, tudo bonito, bastante luz, você tem que ver por trás o que o artista sofre. Todos, todos, todos. Então eu tiro o chapéu, que era uma mulher, assim, de coragem, enfrentando sozinha a arte. É verdade. Mas o Tunico, o Tinoco, melhor, falou, o artista sofre. Mas a verdade é o seguinte, esse sofrimento tudo acaba quando a gente ouve os aplausos do povo, né? Termina na mão dos fãs. É o Tunico agora que tira, né? Eu vou tirar pra ele. O de cima, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Segundo, vamos lá. Segundo. Tem organização aqui. Segundo. Tira. Não, esse aqui eu mesmo vou tirar. Você tira? É o Tinoco, eu mesmo vou tirar. Vamos lá. Estamos chegando do Rio Grande do Sul, fizemos sete shows, ficamos dez dias, estamos chegando agora. Governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, eles tiram o chapéu. Por que tiram? Não, não, não vou tirar. Ah, não? Não, não. Ah, então não. Agora já falou. Eu só tirei daqui. Mas não é quando não tira, deixa aí. Não, não vou tirar. Não tira por quê? Pode falar já. Não, não tiro porque viajamos agora dez dias pra lá. Ele esqueceu que ele tá no estado de um dos maiores do Brasil. Então, ajuda e ação, a calamidade, Rio Grande do Sul, sem estrada, sem nada. Não tira. Não tiro. Alceu Colares, eles não tiram o chapéu pra vocês. Ele esqueceu dos gaúchos lá. Vão pro terceiro chapéu. Se não tirar, põe no lugar. Sílvio Santos. Tira. Esse aqui é o Tunico. Tira. Esse aqui é o Tunico. Tira o chapéu pra Sílvio Santos. Por que tira o chapéu pro Sílvio Santos? O Tunico, porque ele é um dos maiores programadores, e ele é um homem de batalha, então é um exemplo pra todos nós. É verdade, é verdade. Eu tive o prazer de trabalhar com o Sílvio Santos, ele na verdade é um grande, ele não é um patrão, ele é um amigo. Agora a gente precisa compreender o Sílvio, quando ele fala, eu não quero estirar esse desse horário, põe aquilo pra aquele horário. O pessoal fala, mas esse Sílvio, ele já, mas ele sempre acerta. O importante é isso, que ele sempre acerta. Parabéns, Sílvio Santos, e continue com essa firmeza toda, essa juventude sua toda aí. Mais um. Tira ou não tira? Se não tira, põe no lugar. Não, esse aqui eu não tiro, não tiro. Não tira, não. Não tira, põe aqui. Eu já ia descer o pau agora. Não, nem pode. Depois você desce. Deixa eu tirar outro aqui. Tira ou não tira? Também não tiro. Não, tira aí. Vamos lá começar lá de novo agora. Tira. Tira. Olha, não tiro também. Foi lá também. Hoje estou sem sorte. Vocês me fizeram... Tira ou não tira? Essa aqui tira, que o Tunico era pra ser o cunhado da Hebe Camargo. Hebe Camargo, ele tira. Grande Hebe Camargo. Por que que tira o chapéu pra Hebe? Ah, porque é a maior apresentadora de televisão... Do mundo. Do mundo. Isso. E é a maior colega dos artistas. Exatamente. A Hebe Batalha luta por nós. A Hebe é uma pessoa carinhosa, uma pessoa que ama o colega, respeita os colegas. E eu tenho um carinho muito grande pela Hebe Camargo, que é uma pessoa... Quando eu tive naquela... Uma piorzinha, a Hebe Camargo abriu as portas, escancarou as portas pro Raul Gil. Hebe Camargo, eu te amo muito. Tá aí. É esse não, agora ele vai aqui. Ah é, tô até aqui agora. Tira ou não? Esse aqui... Tira. É o Tunico também. O Tunico. Ah, o Gerardo Meirelles. Geraldo Meirelles, ele tira o chapéu para o Geraldo Meirelles. Por que, Tunico? Aquele abraço, o Gerardo Meirelles. Quantos anos de casa. Quantos anos. E ele que levou, ajudou a levar o nosso gênero sertanejo, ajudando todas as duplas do Brasil. Aliás, o Geraldo Meirelles é o responsável pelo Chitãozinho Chororó, né? Isso. Esse nome, Chitãozinho Chororó, pertencia ao Geraldo Meirelles, se eu não me engano. Era, era. Não foi? Era. Chitãozinho Chororó. E o Geraldo Meirelles, sem dúvida nenhuma, eu tive o prazer de fazer uma homenagem a um dos programas meus aqui na Record. E o Geraldo Meirelles, ele merece todo o respeito, não só do sertanejo não, mas de todo esse Brasil. Parabéns, Geraldo Meirelles. Tira ou não tira? Deixa eu ver. Lulu Santos. Esse eu tiro. Tira! Tirou o chapéu para o Lulu Santos. É, ele falou assim sobre as duplas, mas não atingiu o Tuniquitinoco. O que ele falou aconteceu. O que aconteceu? Eu tiro o chapéu para ele e toda a juventude do Brasil. Falou. O que ele falou que aconteceu? Ele falou que as duplas sertanejas que ele estava ouvindo, tinha que morrer todos, né? Nós estamos vivos aqui. Ele disse que tinha que inventar uma espingarda de dois cantos que era para matar a dupla. Matar a dupla caipira, né? Mas só que o que parou não era caipira, o que é caipira ficou. Caipira ficou, né? Agora tá... Tira o chapéu. Se não tirar, deixa no lugar. Não, não tiro também. Não tira, deixa no lugar então. Tá certo. Bom, agora vamos ver para que eles não tiram o chapéu. Tuniquitinoco. E agora, hein? Ele... Olha, mas daqui ele já falou. Olha o seu colar. Ele não tira o chapéu para o seu. Já não tirou? Já não tirei. Mas daqui a pouco nós vamos saber para quem mais Tuniquitinoco não tira o chapéu. Vamos para a dupla, já voltamos. Ação do Brasil. Tuniquitinoco sempre imitado, mas nunca igualado. É? Fazendo muito show, Tuniquitinoco? Muito show. Os meninos estão impossíveis, viu? Viajando o Brasil todo, graças a Deus. Vocês estão fazendo show. Show. Quem é que contrata? Que telefone? É, o José Carlos, que é o meu filho, sempre teve um filho, assim, como empresário. Agora, o José Carlos, o telefone dele não se quer, então para você eu dou. É, 965-1416. 965-1416. Contrate Tuniquitinoco, você vai ver que showzão, mas a gente dança, a gente canta, a gente pula. Tuniquitinoco não tira o chapéu para a seleção brasileira. Por quê? Porque essa seleção não é a seleção que o povo quer e o treinador é muito teimoso. Então, eu acho que para ser um técnico de seleção tem que ser um Santana, que tem muitos anos de vida. E outros bons também. Filinho. Então, ele é muito teimoso e você... Jair Pereira. Muito. E jogador também. Luxemburgo. Ele está teimando com Dunga, teimando com Tafarel, que... Tudo já foram bons, mas hoje não é mais. O branco está dando câimbra nele de correr, então já... É que nem nós, a hora que parar de cantar tem que parar. O Chacrinha, o Chacrinha, o Chacrinha, tinha uma filosofia muito... Eu nunca esqueço da minha vida, o Chacrinha dizia assim... Alô, meu filho, o homem é que nem a bicicleta, quando para, cai. E é verdade, né? Cai. Mais um aí. Eles não tiram o chapéu para Edson Cury Bolinha. Por quê? O Bolinha é tão legal, cara. Não, ele é legal, mas com Tunic Tinoco ele não foi. Não faz muito tempo, ele... Como ele leva os artistas da caravana dele e não paga, então eu falei, sem pagar, não vamos. Aí, com muito custo, ele concordou de pagar meio cachê. E quando chegou no fim, aqui em Socorro, Socorro, aqui em estado de São Paulo, quando o secretário, que é meu filho, foi receber, ele deu oito notinhas de mil cruzeirinhos para tomar um café na vórbida. Pagando oito mil reais. No show? Do show que fizemos em Socorro. Vocês fizeram quantos shows? Um. E o Tunico? É o primeiro e o último que fizemos com ele. Tunico não recebeu também? Não, ele também, nada. Não dava para dividir. Vocês viajaram e não receberam? Não recebeu. Então, estou falando o que aconteceu com a gente e acontece com muito, hein? Não tira o chapéu para o Bolinha. Vamos para mais um chapéu aqui. Eles não... Estou gostando de ver que o negócio brabo agora aqui, né? É, agora... Tunico não fala nada? Não, não. Ele só escreve? Só escreve. Ele só escreve. Tunico? Eu gosto daqui. Deixa ele falar essa daqui. Não, eu que vou falar. Mas ele me fala um pouquinho. Não, não. Alguma coisa só... Ele tem a boca suja e fala palavrão. Ele tem a boca suja e fala palavrão. Ele só diz, 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 diz. Ele não tira o chapéu para... Luiz Herontina. Não tira o chapéu. Não pelo partido. O partido seja o partido que for. Então, eu admiro o homem que governa, o homem que trabalha, a mulher que também foi a prefeita de São Paulo. Eu vou falar em nome do povo, não é o que estou falando. O que vocês viram, o nosso São Paulo que ficou triste quatro anos, o centro de São Paulo dava vergonha. Então, é uma coisa que eu não posso ter. Agora vamos esperar que o Brasil não fique triste, né? Não, vamos lá. Vamos botar a casa em dia. Será que o Brasil vai ficar triste quatro anos, não? Não, não vai. Porque, olha, os caras pintados estão na rua aí, viu? Se não trabalhar bem, vai frechada nele. Ah, é. Torique de louco agora sim, hein? Não o tiro de... Pô, agora eu não entendi. De louco, o que você vai... Esse rapaz é gente filha. Não, eu sei. Ele é maravilhoso. Eu sei, mas não tiro. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu sei, mas não tiro. Se não fosse ele, vocês não estariam aí agora também. Não, não, não. Eles não tiram o chapéu para o Raul Gil. Por quê? Porque só o chapéu é pouco. Eu quero tirar o paletó, a camisa, etc. também para você. O Raul Gil, ele é um dos programadores igual Tonico e Tinoco, que ele prefere gastar do bolso dele e não cobrar de um artista nunca. Isso, olha, eu vou... Nossa fundação vai ter um sindicato dos artistas sertanejos, onde vocês vão saber coisas de pessoas, de programadores, de apresentadores que cobra de todos os artistas que vocês nem... Vocês vão cair duro de saber e vão saber por intermédio da fundação. Tá bom. E você então é igual Tonico e Tinoco. Obrigado. Tá aí. Agora vamos aqui para o centro.